O presidente Lula desembarcou ontem à noite em Buenos Aires, na Argentina. Hoje, ele tem encontro com o presidente Alberto Fernandes, onde vão ser assinados acordos entre Brasil e Argentina. A viagem internacional é a primeira desde que Lula assumiu o mandato. O presidente Lula escolheu a vizinha Argentina como o primeiro destino na agenda internacional como chefe de Estado. É a primeira viagem oficial ao exterior desde a posse. Passadas apenas três semanas da posse, o Brasil volta ao mundo e com uma primeira escala obrigatória na região, começando pela Argentina. A visita à terra dos hermanos pretende mostrar que Brasil e Argentina estão mais próximos do que nunca. O Brasil é o principal sócio comercial da Argentina. Já o país vizinho ocupa a terceira posição como destino e origem das exportações e importações brasileiras. É um importante parceiro comercial do Brasil, bastante tradicional. Esteve sempre no topo dos três primeiros parceiros comerciais brasileiros com o país, individualmente. É um mercado de destino muito importante para as nossas exportações, particularmente de bens manufaturados. O presidente Lula vem à Argentina com o objetivo de fortalecer essa agenda comercial, mas também de estreitar laços políticos entre os dois países. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a intenção é retomar parcerias na área de comércio, investimento, integração financeira e energética e infraestrutura, e também nas áreas de defesa e combate ao crime organizado. Durante a visita, os dois países vão firmar um acordo em cooperação científica e logística nas estações que têm em comum na Antártida. As negociações incluem ainda a criação de um gasoduto entre a Argentina e o Brasil. A integração gasífera tem um grande potencial para ser um dos eixos estratégicos da nossa relação, não só para a dinamização das relações econômicas, investimentos e geração de empregos, mas também para um objetivo que é fundamental do Brasil, que é a segurança energética. O ministro da Secretaria de Comunicação Social destaca o valor simbólico da visita do presidente Lula à Argentina. Uma demonstração do respeito e do reconhecimento do que significa para nós a parceria com a Argentina, e especialmente um projeto de construção, um projeto para toda a América do Sul, da América Latina, um projeto de soberania para toda a nossa região. Obrigado. Obrigado.